Música Fala manos, como é que vocês estão? Se vocês estão recebendo esse comunicado aqui Provavelmente eu já tô viajando, né? E é por isso que eu tô deixando meio que esses vídeos prontos aqui pra vocês verem, beleza? Mas enfim, se você curte bastante essa série aí que tá passando Provavelmente vai ter Pixelmon Provavelmente vai ter alguma coisa a ver com Lumen Legacy Deixa o like, se inscreve no canal pra você poder ver mais conteúdo desse tipo aqui, tá? Se você curte bastante, isso ajuda muito tanto a mim quanto a você Se você quer receber vídeos com esse conteúdo Você vai receber mais facilmente se você dá like e engaja, né? Se você comenta, dá like, se inscreve no canal Sempre que você faz isso, você acaba recebendo as notificações do YouTube muito mais fácil, beleza? E bom, se possível, se puderem comentar outro jogo aí que vocês querem que eu traga também Se vocês querem algum detalhe nesse jogo aí que tá passando Algum vídeo que eu ainda não fiz sobre esse jogo aí que tá passando Algum vídeo que eu não fiz de um jogo que você queria muito que eu fizesse Aproveita os comentários como vocês bem entenderem, tá, rapaziada? Lembrando pra sempre manter o respeito e o bom senso aí nos comentários Show? Então é nóis, aproveitem aí e valeu Ah, inclusive, se você gosta de Boku no Hero Você já viu falar aí do novo game de Boku no Hero que tem pra celular Então a gente tá tentando começar a gravar sobre esse jogo aí no canal Só que o YouTube ainda tem que treinar o algoritmo dele Pra gente poder ser recomendado nesse tipo de vídeo Então se possível, passem na playlist que tá aí na descrição Eu tenho certeza que se você gosta de Boku no Hero Você vai gostar de pelo menos assistir esse jogo, tá? Então é nóis e fiquem com o vídeo Bom, manos, pelo que vocês puderam ver aí A gente acabou de capturar um Vare, né, manos? A gente entrou numa batalha com um Vare ali E a gente acabou de capturar E, bom, eu basicamente tava gravando uma grande parte do vídeo aqui Que eu ia explicar pra vocês onde que consegue achar o Vare e tudo mais Só que eu acabei perdendo a gravação, que é ruim Mas eu explico de novo pra vocês, tá? Então é o seguinte Primeira coisa que vocês têm que saber, manos Eu acabei de encontrar um Vare aqui, tá? É, pô, anda, onde é que é que eu vou encontrar esse Vare, né? O Lumion, que é o equivalente ao Eevee do Lumion Legacy Qualquer lugar que não seja na água, tá, rapaziada? Então, vocês podem encontrar em qualquer lugar mesmo Por que que eu tô nessa caverna aqui, Igneous Hollow, né? Porque a caverna, todas as cavernas, tanto de Pokémon quanto de Lumion Legacy São lugares onde você, em qualquer lugar que você pisa, ó Qualquer lugar que eu pisar aqui Eu vou ter chance de encontrar um Lumion Então é por isso que eu preferi encontrar aqui É, tentar achar aqui em Igneous Hollow É... Algumas pessoas vão falar Ai, panda, mas na última rota tem mais chance Ai, panda, na primeira rota tem mais chance Não, todas as rotas tem a mesma chance, tá, rapaziada? Não caiam no papinho do seu coleguinha Que fala que na rota do... 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 sei lá Na Polute Corp vai ter mais chance de você achar o Vare Não, é... todos os lugares são as mesmas Só que eu recomendo que vocês venham Tanto pra caverna quanto pra própria Polute Corp mesmo Que eu acabei comentando Porque qualquer lugar onde vocês pisarem Vocês vão ter chance de achar o Vare, tá? Então, vou falar aqui o que eu basicamente falei Enquanto eu tava mutado ali, né Mas, se eu clicar aqui em Lumion, né E clicar no Vare A gente vai ver alguns status do Vare aqui Tá, manos? É... o Vare, ele tem um destaque Tanto em ataque e em speed Principalmente essas duas evoluções dele Que saíram agora no momento Você tem, é... um destaque nesses dois status Eu vou fazer o seguinte É... a gente vai lá pro... 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 pro centro, né Pro centro Pokémon, digamos assim Pra eu poder mostrar pra vocês a diferença de status Das duas evoluções que o Vare tem, tá? É... lembrando que, mais uma vez A chance de achar o Vare é qualquer lugar E é de uma em cem Você pode dar sorte de achar ele no primeiro ou no segundo Mas você também pode dar o azar de achar ele em mais de cem Sempre tem essa chance Mas a chance normal é de uma em cem, tá? Então, entrando aqui na minha box A gente pode ver que a gente tem o Endolane já Que a gente já evoluiu A gente vai soltar vídeo sobre ele Que ele é o... o... a evolução do Vare É... do tipo fantasma, tá? Eu vou explicar direitinho Vou fazer um videozinho direitinho Sobre como conseguir o Endolane, tá? É... e outra coisa aqui também Que eu vou mostrar pra vocês São os status do Endolane O Endolane, ele tá no nível 3 E ele tá com tanto ataque quanto speed Assim como o próprio Vare Só que eu suspeito De que o Endolane seja um Lumion Que tem um... uma speed maior, né? Se a gente for... se a gente conseguir upar esse Endolane Provavelmente ele vai se destacar Porém, se você conseguir uma personalidade Que upe tanto ataque ou upe speed Você vai tá de boa, tá ligado? Qualquer uma dessas vai ser boa Tanto que a minha personalidade aqui não tá afetando em nada Então não é tão interessante Mesma coisa pros IVs, né? É... os UPs, né? Quanto mais perto de 40 você tiver o ataque ou a speed Melhor vai ser o seu Endolane Beleza? Ah... é... já o Servolane O Servolane, ele tem... é... essa... essa... o ataque bem maior Tá vendo aqui, ó? A speed dele não é tão boa Inclusive, ela é menor até do que a defesa Talvez o Endolane, o Servolane seja um pouco até mais tanque, né? Ele tem 46 de defesa Só que o foco dele é o ataque, tá? Então quanto mais... é... é... coisinhas de ataque você tiver Melhor O Servolane, assim que ele upou e que ele evoluiu Ele conseguiu esse Adaptative Assault Que se não me engano é um move exclusivo do Servolane Posso tá falando besteira Mas qualquer coisa vocês me falam aí nos comentários, beleza? Mas Adaptative Assault é um ataque que ele varia de acordo com a evolução E a força da evolução desse Lumia Então se não me engano ele é específico do Vare, tá? Do próprio Vare, é assim, tá? Ah, Panda, mas o Servolane não era pra ser um servo Já que o nome dele é Servolane? Ele tem realmente... ele tem um chifre Talvez, muito provavelmente eu vou mostrar pra vocês aí o chifre do... do... do Servolane aí Em uma... alguma imagem que eu vou colocar aí em cima do vídeo Mas como a gente conseguiu um tipo fêmea Ele não vai ter o chifre, tá ligado? Ele não vai ter o chifre A gente capturou uma... uma Vare Fêmea aqui pra gente poder mostrar Ó, ela tá sem chifre aqui Porém o que tá com a gente ali no nosso time Né? Esse aqui Ele está com um chifrinho, tá vendo aqui? Porque ele é o macho Então se você quer um Servolane ou um Endolane com chifres Assim como esse... é... o Endolane que eu tenho aqui Você precisa de treinar um Vare macho Beleza? Então é basicamente isso, mano Essas são as formas de você conseguir um novo Lumion Que tá aí no... no... no Lumion Legacy O Vare é um Lumion bem interessante de se ter Provavelmente vão sair mais evoluções dele aí E quando saírem mais evoluções dele aí A gente vai trazer mais vídeos de como evoluir É... é... esses Lumions Beleza? Então é basicamente isso É... boa caçada pra vocês Consigam aí os Vare de vocês Os Endolane, os Servolane Aproveitem que daqui a pouco vai sair mais evolução E lembrando aqui pra vocês Como ele é um pouquinho mais difícil de conseguir Sempre lembrem que vocês tem o Rally Ranch Né, manos? Então vou ali no Rally Ranch só pra mostrar pra vocês Que é muito mais fácil de vocês conseguirem É... vários... é... Vares, né? Então... tô entrando aqui no Rally Ranch Só pra mostrar pra vocês Entramos aqui E agora a gente vai ver que já tem dois Vares aqui Até pra eu resgatar, beleza? Então ó... a gente tem um Vare Fêmea aqui Que não veio com uma Nature muito boa E esse aqui Que... que... que também é Fêmea Só que não tem uma... uma personalidade que altera nada Né, eu vou manter todos Porque eu... eu tô doando pra uma galera nas lives, né? Algumas vezes, pra quem quiser Vare E... enfim... basicamente é isso Basicamente esse é um resumo do Vare Espero que vocês achem o seu... o... o... de vocês aí bem rapidinho Pra vocês conseguirem esse bichinho bonitinho aqui Que é o equivalente ao Eevee do Lumilex Beleza? Então é nóis Valeu e... falou Música 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 Música